Um crime chocante abalou o Brasil inteiro. Um policial militar matou oito pessoas, sendo seis da família dele, em Toledo e Céu Azul, cidades da região oeste do Paraná. Foi na noite desta quinta-feira, dia 14. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Entre as vítimas estão três crianças e um adolescente. A Polícia Militar informou que entre os mortos estão três filhos do agente, a esposa, a mãe dele, um irmão e outras duas pessoas que estavam na rua. As vítimas, a esposa de 28 anos, filhos de 12, 9 e 4 anos, a mãe de 78 anos, irmão de 50 anos e os desconhecidos de 17 e 19 anos. Por fim, o policial tirou a própria vida. Legenda Adriana Zanotto